Você tá ouvindo o Black, mas é muito caro Krauk, Kant, Nog, Black Mais uma vez Vai mostrando a marquinha, dá uma reboladinha Essa malvadinha gosta de ser bem tratada Vai mudando essa fadinha, dá uma olhadinha Sabe que eu não aguento, vou ter que levar pra casa Vai mostrando a marquinha, dá uma reboladinha Essa malvadinha gosta de ser bem tratada Vai mudando essa fadinha, dá uma olhadinha Sabe que eu não aguento, vou ter que levar pra casa E eu vou te levar uma flor, só pra ver o seu popô Acho que você vai gostar, sua amiga já gostou Sabe no jogo, azar no amor, eu tive o azar de ser um bom jogador O tão romântico, ela de papete, eu vou Então atenção, que hoje eu vou te botar Faz a posição, quero ver você sentar Ela sabe que o Krauk sabe fazer direitinho Essa joia até hoje é obcecada em mim Vai mostrando a marquinha, dá uma reboladinha Essa malvadinha gosta de ser bem tratada Vai mudando essa fadinha, dá uma olhadinha Sabe que eu não aguento, vou ter que levar pra casa Vai mostrando a marquinha, dá uma reboladinha Essa malvadinha gosta de ser bem tratada Vai mudando essa fadinha, dá uma olhadinha Sabe que eu não aguento, vou ter que levar pra casa Já é o quarto dia, aquela sem calcinha passa No meu quarto, louca de balinha Sentando como a Afrodite Vem de quatro pedir Se tu quer, senta forte, quem é o Kante pra impedir? Sabe que eu tô na trilha, faz a pose, olha o flash Ela apagando o boquete, filmando e jogando no grupo da família Essa noite eu liguei a Nath Aquela safada ligou a Patti A Patti que é vagabunda, colou lá no iate Hoje tem open bar de lubrificante Colgate Mostrando a marquinha, dá uma reboladinha Essa malvadinha gosta de ser bem tratada Vai mudando essa fadinha, dá uma olhadinha Sabe que eu não aguento, vou ter que levar pra casa Vai travar na bucetinha Vai travar na bucetinha Depois eu quero ouvir minha rima Marca-me com outro bom de pica Você que é a bitch do black, mas é muito caro E eu sei que ela quer meu trava-lingua Porque é muito rara a fita Que souberam da suruba Das meninas malucas que subiram no seu bar Eu juro que eles inventaram Tem mina que eu nunca nem comi E que diz por aí Quem me deu mais infância comigo Era BMW Eu corto muita putaria Mas cê tá ligado? Hum, que um bom malandro só joga com fatos Pode pack money tá tendo O bico quer falar de mim, mas só me dá pena Com essa mina me chupando, ouvindo bartender E ela passa o pau na cara e fica batendo Vai ter nessa cena Sapada, capa, o que ela senta Como se ela tivesse num rodeio essa renda Do putão romântico na facenda Vai ilustrando a marquinha Dá uma reboladinha Essa malvadinha gosta de ser bem tratada Vai ilustrando a safadinha Dá uma olhadinha Sabe que eu não aguento Vou ter que levar pra casa Vai ilustrando a marquinha Dá uma reboladinha Essa malvadinha gosta de ser bem tratada Vai ilustrando a marquinha Dá uma olhadinha Sabe que eu não aguento Vou ter que levar pra casa Vem, mas só me deixe Dá uma olhadinha Vem. Ou quando eu ainda tenho Uma olhadinha Eu vou ter que levar pra casa Eu tenho que levar pra casa Dê que eu não aguento